Tchum 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 Naná Oi Eu não sei se tá filmando direito, mas é porque A preguiça de pegar o tripé persiste Acho que eu nunca mais vou usar esse tripé na minha vida Eu vou falar rápido porque a bateria Acabando quando eu quero gravar vídeo Também persiste Então É, então, pois é Eu fui Tá Eu fui muitas pessoas que passaram no Estadate, penifisia E Eu vou ver eles, eu tenho que ir pra São Paulo Consegui Na verdade foi uma ajudinha da minha mãe Com a minha avó Minha avó vai pagar metade da passagem Aí minha mãe vai pagar outra metade Mas aí eu vou pagar a metade que minha mãe tá pagando Depois Tá, porque senão eu não vou ter dinheiro pra comer Mas sempre tem biscoito passatempo pra essas coisas Pois é, então Eu queria fazer um vídeo Divulgando Não o Estadate, o Pocket Show Porque era por inscrição Então assim, as mil pessoas que se inscreveram Vão ser as que vão assistir Mas A chegada deles no aeroporto Porque eu sei que Dia não é um grupo Que tem muitos fãs no Brasil Então Mas eu queria pedir pra você de São Paulo Que vai estar disponível na noite do dia 18 De janeiro Que possa ir lá pra fazer volume Realmente, tipo Fazer volume pra eles Terem uma chegada no Brasil Bem digna mesmo Eu sei que se só os fãs de dia estiverem lá Já vai ser digno o suficiente Porque a gente consegue fazer barulho E fazer Que a chegada deles ao Brasil seja Bem inesquecível Vai vir cartazes Vai vir coisas Vai ser no aeroporto Gente Vai ser no aeroporto de Guarulhos Às 8h25 da noite Que eles vão chegar Eu não lembro o portão Eu acho que é o portão 2 Eu vou colocar aqui embaixo A informação E eu queria muito agradecer Todo mundo que tornou possível Eu ir E não só a minha ida pra São Paulo Mas o incentivo que as pessoas estão dando Porque eu tava assim Eu gosto muito de desir Mas eu não sou uma pessoa pra vida de dinheiro Então Eu tava realmente muito pensativa Se eu ia realmente ou não E aí surgiu essa oportunidade Da minha mãe e da minha avó Pagarem a passagem Então Então eu quis mesmo Aproveitar Mas Mesmo que eu não seja uma das vencedoras Eu vou ficar muito feliz De ter visto eles E também de passar isso com pessoas Que eu gosto muito Porque algumas amigas minhas passaram E pessoas que assim Não são amigas Mas nem conhecidas Conhecidas agora Porque eu acho que Trocou umas palavras Porque eu tô todo mundo passando a Star Date Mas a moderadora do Gia Brasil A moderadora do XBL Passaram E isso foi muito, muito, muito legal Duas amigas minhas também passaram Então assim Acho que mais importante do que ir lá e vencer Vai ser ver o Gia Com os fãs Deles E estar junto Com pessoas que eu admiro Que eu gosto Que são minhas amigas Nesse momento Eu vou ter mais amigos de Brasília Nenhum E para as pessoas que não passaram no Star Date Espero que vocês aproveitem muito o Pocket Show Aproveitem a chegada deles no aeroporto Aproveitem cada momento com eles Se você não puder ir Vão ter outras oportunidades Porque o Beast vai voltar pra cá O Amy Black diz que vai voltar Então assim E só tá vindo dois deles Tá vindo só o Don John e o Kevin Então com certeza você vai poder ter oportunidade De vê-los e tudo mais Quando vierem os nove Pra fazer um super show mesmo Pra todo mundo Boa sorte pra todo mundo Que passou no Star Date E boa viagem Pra quem vai ter que viajar Porque não é de São Paulo E tá penando o bolso Só pra poder estar lá Então boa sorte pra todo mundo Me saem bastante Dêem o seu melhor Pra dar um show Tchau, tchau